A partir de agora com vocês, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, quadrilha, chocó, de um campeão! A partir de agora com vocês, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, que agora, diretamente de Murili, a minha quadrilha, que agora, diretamente de Murili, Amor, Amor, Amor 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 Sous-titrage ST' 501 Eu acordei com muita limita, dança com a brilha, e tem tudo que me canta E tem uma palma de celular, porque eu não vou lá É a salvação, é o desejo matador, é caro de amor, é o patalão do ar Hoje eu vou, onde me segura? 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 Quando estamos no antigo, eu acordei com muita limita, avó Os custos da manhã, me tem tudo que me canta Arroz, eu vou, onde me canta, avó, e tem tudo que me canta E é de mim, 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 é de mim Não vou, onde me segura? Hoje eu 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 vou, onde me segura? Quando estamos no antigo, nós estamos no antigo, nós vamos no antigo, eu acordei com muita limita, avó, e tem tudo que me canta, avó, e tem tudo que me canta O salão, o chão, o chão, o chão, o chão O salão, o chão, o chão O salão, o chão, o chão, o chão, o chão O salão, o chão, 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 o chão Música 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 Música